E aí galera, aqui a gente tá com o projetinho, essa moto aqui é uma moto que eu comprei, ela bem judiadinha assim sabe, ela tava bem sofridinha Projetinho mano, tá a milhão, tá a milhão De pouquinho em pouquinho tá ligado, ela vai ficar top mano, vai ficar pancada Tem que achar daí qual que vai ser a relação que eu vou colocar nela tá ligado E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa Eu tô de boa rapaziada, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo porque hoje é dia de, mano, melhorar essa belezinha aqui, tá ligado? Pra quem acompanha sabe que a gente tá com o projetinho da Today montadinha né mano, nossa Today montadinha Essa moto aqui é uma moto que eu comprei, ela bem judiadinha assim sabe, ela tava bem sofridinha, tadinha dela Mano, na época eu paguei mil e quatrocentos reais nela, tá ligado? Mil e quatrocentos pila eu paguei nela E aí eu fui melhorando ela, colocamos um motor de estrada, ó, com as pecinhas cromadas aqui, ó, motorzão todo preto Coitado da moto, ela tá um pouco empoeirada mano, devido a umas falhas que ainda tá nela Porque o projeto é difícil de terminar, tá ligado? É difícil de terminar O Lucão tá dando um trato pra gente, tem mais coisa pra gente fazer e não para por aqui não Tem a frente que eu quero mudar, tem as rodas que eu quero mudar, esse manetinho aqui também Eu tô precisando trocar ele né, porque acabou no ornando com a moto Projetinho mano, tá a milhão rapaziada, tá a milhão Então vamos sair daqui agora, ai, 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 vamos dar um olê de todayzera Mano, vocês quase nem viram andando com ela assim ainda né mano A moto tá muito forte, porque ela era 125 né, agora tá com 230 cilindradas Motor de estrada tem 200 e a gente colocou um kit de CRF, foi pra 230 Ou seja, tá andando pra cacete O negócio tá correndo demais irmão Ó, 021 no tanque, pá, painelzão aqui ó, igual da Hornet, bagulho louco mano É rapaziada, ó Bom, vamos então, quero fazer essa mudancinha aqui hoje Quero mudar também a relação dela, porque o final dela tá um pouco ruim Vocês vão ver no vídeo aí, tá ligado? Vamos, vamos, vocês vão tá, tá bravo hein mano, ó Tá bravo, tá bravo Aí rapaziada, vocês vão sentir a força, ó Mano, só que o final dela tá chegando rápido, então acho que precisa mudar alguma coisa, tá ligado? Nossa senhora, ó, já tá em quinta, tá ligado? Ó E aí começa a vibrar tudo mano E acaba ficando um pouco zoado, sabe? Daí acaba ficando um pouquinho zoado Vibra bastante, tá ligado? Então ela vai mudar isso Vou mudar outras coisinhas também mano A turdeizeira, de pouquinho em pouquinho, tá ligado? Ela vai ficar top mano, vai ficar pancada De pouquinho em pouquinho, vocês vão ver Ó, uma marcha na boneca aqui Apesar de doido hein Eita, pega Moleque do céu Mano, tem que achar daí qual que vai ser a relação que eu vou colocar nela, tá ligado? Tô achando que eu vou colocar uma mano De bis, tá ligado? Tipo de bis Eu acho que de bis é da hora né mano Aqui você acelera aqui, rapaziada Já sai empinando, ó Já saiu a roda do chão, tá ligado? O torque dela ficou muito forte mano Ficou o torque muito forte a motoca Ó Cê é doido Vai aí rapaziada Vão ficar forte, fala Agora já pensou mano Na hora de colocar uma relaçãozinha nova Ele tem que dar uma apertada com os bagunhos aqui Que estão os parafusos soltos aqui, eu acho hein mano A turdeizeira ficou chaposa demais A turdeizeira ficou monstro Mostra hein O corredorzinho Nossa mano Imagina com o final Ficou pesada né a motoca Fala A motoca ficou monstro hein É F Pensou que eu vou colocar motor de falco aqui Ficou pesada né a motoca Ficou pesada não tio Vamos encostar ali então gente Vamos pegar e fazer essa modificaçãozinha que eu tô falando aí pra vocês, tá ligado? De colocar uma relação menor, tá ligado? Tipo de bis mesmo Vamos ver se vai dar certo Passar aqui no posto antes Colocar um gaizinho né E aí rapaziada, trocamos Relaçãozinha nova, relação de bis mano Que tá aqui no bagulho Acho que agora vai dar mais finalzinho Agora vai pro filé Vai Ô A motoca ali tá pra vender ali ainda Essa daqui rapaziada Que entrar no lugar da Mad Max Ó o farolzão dela Dá um ligo no farolzão Mas eu não sei não hein mano Porque é Shinerai né tio Shinerai bagulho é louco mano Será que vira voltar aqui Comprar esses pelunca um dia? Comenta aí Agora vamos testar o 3Z Não fica o 3Z Tá ó O pilo Aí rapaziada Nossa senhora mano Não perdeu força não tio Essa moto ficou rápida hein ó Uou Nossa Moleque Virou um avião tio Agora sim rapaziada Olha mano Que brisa tio Pô a motoca ficou afiada irmão Só de acelerar empinou Mano melhorou muito Falei pra vocês que aos pouquinhos A gente vai deixando a moto redonda sabe Olha mano O bagulho ficou Nossa Cê é louco tio Ó Ficou bem melhor mano Ficou bem melhor mesmo rapaziada Acho que agora Ela vai ter um finalzinho Tá ligado Melhor mano Não sei se tem que mexer mais alguma coisa Tá ligado Na parte da Na relação da corrente ali Do pinhão né Tá ligado Porque o negócio ficou bravo mano Ficou bravo hein Ó Não tem um comandinho feito certinho Então filho Na hora que fazer isso mano Aí o negócio vai voar Aí vai voar Aí vocês vão ver Bom gente Por hoje é só Eu vou ensaiando esse vídeo por aqui Queria agradecer Todo mundo que tá aqui Acompanhando o canal Muito obrigado você aí Que tá inscrito aqui Tá todo dia acompanhando a gente Amanhã Meio dia e seis horas da tarde Tem vídeo novo aqui no canal Então fica de olho Beleza Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Ui Tchau